Tudo vale a pena, se não virar amor, vira poema. Revelar jovens escritores da periferia de São Paulo. Esse é o principal objetivo do coletivo Mesquiteiros, um por todos, todos por um, formado por esses 20 jovens, também moradores da periferia. Desde 2009, eles realizam atividades culturais nas escolas públicas. Na moral não é preciso simpatia, proceder, seja noite ou seja dia. Eu também sou escritor, eu participo do movimento de saraus da periferia e eu resolvi levar toda essa movimentação que estava acontecendo nas periferias de São Paulo para dentro da escola. Os jovens do coletivo, que tem entre 12 e 17 anos, expressam no sarau o que pensam e sentem. E com isso buscam estimular outros jovens a fazer o mesmo. Antes eu ficava um pouquinho nervoso, mas aí conforme o tempo foi passando eu fui me acostumando e agora eu já estou bem mais solto. Eu me sinto bastante à vontade, expondo minha opinião, coisa que na escola pública a gente não tem muito. Pela gente morar na periferia, a gente é meio... a gente tem um pouco de... menos de infraestrutura na parte da cultura, né? Aí fazendo esse curso eu me senti mais integrado na sociedade. Eu estou viruta, maluca, lelé da puta, com a periferia, cuja resposta não vem nunca. Com você não moro, muito menos namoro. A atividade de hoje foi na escola João Franzolin Neto, no bairro Parque Cisper, zona leste de São Paulo. O estímulo à leitura e à produção literária faz parte da grade curricular da escola. Eles estão muitas vezes habituados a só ficar em sala de aula, sentados. Alguns alunos que tinham problemas de indisciplina acabam se envolvendo com o projeto, acabam vendo que é possível trazer a cultura, que não é algo que fica só no papel ou com pessoas tão distantes. Então assim, é muito válido. Eu gosto muito de ler, de escrever. É por meio do sarau nas escolas que o coletivo tem divulgado a segunda edição do concurso literário Pode Pá, que é nós que tá. Uma oportunidade para os jovens terem os textos publicados e premiados. A primeira edição já rendeu livro. O concurso é voltado para estudantes da rede pública, residentes do estado de São Paulo. Pode ser estudantes de escolas municipais e escolas estaduais. Precisa ter entre 12 a 17 anos e ter um texto autoral, né? Pode ser prosa ou poesia. Eu fico em casa há bastante tempo, então eu pego e escrevo bastante. Eu escrevo poema, texto, música, tudo. Quando eu tô com raiva, eu escrevo. Quando eu tô apaixonada, eu escrevo. Quando eu tô feliz, eu escrevo. Eu sempre escrevo, mas alguns poemas são mais guardados. guardados. Alguns eu mais guardo e outros eu exponho, porque alguns são mais segredos. Te ver, te ver, te dou a mão e a gente fica. Mas, por favor, me explica o que ficar significa.